Música Profissionais envolvidos com a cultura, a arte e a música, entidades e associações culturais de Farroupilha e estiveram reunidos no início da noite da terça-feira no CTG Ronda Chahua para o ato de fundação de uma associação que representará toda a categoria. Com a presença de cerca de 30 pessoas, foi fundada a Associação Cultural dos Artistas de Farroupilha. Na Assembleia também foi aprovado o Estatuto Social da nova associação e eleita a primeira diretoria executiva e composto o Conselho Fiscal. O encontro contou com a presença do prefeito Fabiano Feltrin e do vice-prefeito Jonas Tomazini. A Associação Cultural dos Artistas de Farroupilha elegeu como presidente Rogério Duchasque e como vice-presidente Homero Couto. A proposta da nova associação é unir a classe artística e cultural de Farroupilha para buscar o seu fortalecimento e também trabalhar de forma conjunta na promoção de eventos e projetos. Pois é, a gente teve essa ideia até mesmo porque partiu de uma empresa de Farroupilha o ano passado, em 2020, e procurou pedindo contatos de artistas de Farroupilha. Então eu digo, opa, para aí, existe uma necessidade da gente se unir e poder divulgar a nossa classe, que não é só músico. Nós estamos falando em artista. Todo mundo que está envolvido na arte, a gente quer que participe da nossa associação. E claro que esse trabalho vem sendo gestado, vem sendo trabalhado há algum tempo já, vocês vêm se reunindo, preparando esse momento. Exato. A gente vem se preparando há tempo já, há meses que a gente está se preparando. Inclusive, a gente se reuniu muitas vezes com o seu Ângelo Ariotti, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso jurídico, né? Ele que fez todo o estatuto, ele que nos auxiliou e vai continuar nos auxiliando nessa questão da nossa associação. Então é uma ideia madura, bem amadurecida e agora com a criação, a fundação, nós vamos poder ouvir os nossos sócios, vamos dizer assim. O objetivo é fortalecer o setor, é isso? Isso aí, nós queremos é fortalecer, nós queremos é divulgar os artistas de Farroupilha, que muitas vezes tem muita gente que faz coisas lindas, maravilhosas, tipo artesões aí que vieram nos procurar, que a gente nem imaginava, pintores, sabe? Então é esse tipo de pessoas que nós vamos poder ajudar também com a associação. Em outras palavras, Farroupilha tem muitos brilhos daqui a pouco, juntando esses brilhos, nós vamos ter um destaque especial. Exato, a ideia, claro, são várias ideias, depois nós vamos amadurecer com todos os sócios, né? Mas tipo assim, nós vamos fazer uma exposição de artesão, certo? Nessa exposição, com certeza nós vamos poder ter lá o cantor, uma banda de rock sertanejo, gaúcha, o que tiver, a gente não está escolhendo, não está dizendo assim, ó, aqui é só gaúcho, aqui é só rock, não, é tudo que é estilo. E é a mesma coisa a questão de uma exposição de pinturas, nós vamos levar o artesão junto, nós vamos levar a música junto, que a gente quer unir os artistas de Farroupilha. O vice-presidente eleito da associação explica que a proposta de criar a entidade surgiu a partir da própria pandemia do coronavírus. Nasceu, eu acho que devido a pandemia também, um pouco, né, porque a gente trabalhando, encontrei o Rogério, e aí ele me trouxe essa ideia, a gente foi fomentando, conversando. Começamos no mimimi, né, reclamando, poxa, essa situação, o Rogério com a estrutura toda de ônibus, eu também com meus músicos todos parados e, enfim, daí surgiu essa ideia, mas o que nós poderíamos fazer para colaborar, para ajudar na nossa classe, de fato, né? O que a gente pode fazer para dar um alento, um acalanto aos músicos, aos artistas, a todo esse pessoal envolvido na arte que estão prejudicados com essa pandemia. E aí a gente foi, olha, quem sabe a gente cria aí uma forma de a gente se reunir, da gente se unir, né, e fortalecer a nossa classe. Então foi assim que começou, e aí a gente foi conversando com um, com outro, fazendo os contatos, e olha, foi uma repercussão excelente, parece que a coisa estava precisando mesmo, estava necessitando disso, e tanto é, a prova é que está chegando gente aqui, né, e, nossa, o resultado é excelente. O objetivo é fortalecer, é unir, é valorizar o trabalho que, daqui a pouco, cada entidade, cada grupo, cada pessoa faz, colocá-los todos juntos, é isso? Exatamente. Primeiro, trazer o artista, valorizar o artista, né, e dar motivação para ele. Porque na maioria que tem conversado comigo, das pessoas que tem conversado comigo, eu tenho ligado, a gente tem conversado essa semana principalmente, eles estão assim, desamparados, tristes, né, desmotivados. E o que a gente quer é isso, nesse momento, é trazer o artista, motivá-los, mostrar que tem saída, mostrar que logo, logo tudo isso vai passar, e que a gente vai ter o nosso espaço de volta e muito mais, né, e poder também estar representado no setor público, né, tanto municipal, estadual, federal, buscar subsídios, promover eventos para todos, trazer de uma forma coesa, exemplo, ah, eu vou fazer uma demonstração de artesanato dos artesãos, mas eu vou colocar lá um músico tocando um violãozinho, vou trabalhar nesse, usando esse conjunto, né. É um incremento. Um incremento. E fazer com que eles se motivem cada vez mais, porque nem tudo acabou, a gente tá voltando, tá tudo voltando ao normal, graças a Deus vem uma vacina por aí, e a gente vai voltar com os grandes eventos, e com certeza os músicos vão retomar essas atividades, com certeza. Como tem sido também a repercussão junto às atividades, às entidades, aos músicos, enfim, quem lida nesse setor cultural com essa proposta da associação? O pessoal recebeu bem? Muito bem, muito bem. Eu tenho visto experiências, por exemplo, de pessoas que a gente tem conversado, e artistas, por exemplo, dizendo, olha, eu até tava desistindo, eu até tava parando, e eu tenho passado isso pras pessoas. E a repercussão, assim, também, né, no nosso meio, no conselho, a gente quer estar presente, né, nesses órgãos também, pra fomentar toda essa parte artística, né, da nossa cidade. É uma associação legalmente constituída, com estatuto, a Assembleia da Noite de hoje, a Assembleia é fundadora, os sócios-fundadores, tudo conforme determina a legislação. Exatamente, a gente quer estar todo legalizado, porque a gente vai buscar subsídios, a gente vai viajar com a nossa associação, a gente vai sair além fronteiras, a gente vai levar o nosso músico, o nosso artista farropilhense pra outras bandas. Então a gente quer estar organizado, e a gente quer aproveitar até e agradecer ao doutor Anjo Ariotti, que tem nos dado esse costado, né, de forma voluntária, né, na questão jurídica, e nós somos muito gratos a ele, tá aí com a gente, e hoje também está aqui, né, então é uma pessoa maravilhosa que está nos dando todo o suporte. Como nasce a associação, o nome da associação? O nome da associação é Associação Cultural, né, cultural dos artistas de farropilha. Associação Cultural dos Artistas de Farropilha. Esse é o nome que vem com muita vontade de trabalhar, com muito entusiasmo pra elevar a nossa classe. O prefeito Fabiano Feltrin se manifestou durante a Assembleia de Fundação da Associação Cultural dos Artistas de Farropilha. Feltrin ressaltou a importância do movimento e sinalizou de que a Administração Pública Municipal será parceira da associação. Ah, não tem dúvida, né, cumprimentar a ti, Leandro, cumprimentar os telespectadores da TV Serra, a todos aqui que estiveram presentes montando a Associação Cultural dos Artistas de Farropilha. Veja que no momento em que há realmente uma dor, né, uma situação difícil, a gente se une pra poder encontrar caminhos e fazer com que essa união possa levar a que possamos ter outras alternativas, seja com a união do poder público, seja com a união dos próprios artistas, seja com a união da própria comunidade, dos fornecedores em geral, as pessoas que estão envolvidas com essa área. Todos, então, pensando no bem comum, que é de nós realmente continuarmos cultivando o trabalho de todos, que é a dignidade humana, que é o trabalho, que é o emprego, que é a renda. E eu disse aqui na minha manifestação breve de que o que a gente aprendeu nessa pandemia é de que realmente a música, a cultura, isso alimenta a alma. E todos nós temos essa necessidade, todo mundo sente falta disso. Então, também é importante, Leandro, que nós possamos entender novos caminhos, né? As lives foram um caminho, então tudo isso vai fazer com que a gente aprenda. Mas a união de esforços é o que mais me agrada aqui e a gente, sem dúvida, junto com o poder público, vai estar ajudando a Associação Cultural dos Artistas de Farropilha, que está sendo montada agora. Olhando para o grupo que está aqui, a gente percebe a diversidade e a riqueza cultural de Farropilha, prefeito? Ah, é grandioso, né? Eu disse que Farropilha tem as suas vocações, as suas fortalezas, o nome de Farropilha é o nome da revolução, tem a questão do tradicionalismo, tem a questão também de outros grupos, de outras modalidades, mas também da cultura, da pintura, dos artistas, enfim, como um todo, né? Então, eu fico muito feliz, porque realmente Farropilha tem uma diversificação muito grande nessa área e, acima de tudo, a união agora que vai levar a bons caminhos. Todo o trabalho de elaboração do Estatuto da Associação Cultural dos Artistas de Farropilha foi feito de forma gratuita pelo advogado farropilhense Angelo Ariotti, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamate.